Tô montado, hein, velho? Nossa, os meu campistas são bots, velho. Cala a boca. Fala assim deles. X? Nossos atacantes também são, velho. É, são piores, hein, velho. Porra! Animalístico, velho. Calma, calma. Saudade do moreno ali no ataque, velho. Iiiiih! Caralho, saudade de um moreno. Acabou no tiro. Vem pra mim de novo, velho. Acabou no tiro. É, melhor do que os strikers, velho. É, aqui, aqui. Saudade do moreno. Ah, maldito nome do bote, velho. Maldito nome do bote, moreno. Ai, moreno. Tira, moreno, eu vou cagar. Ai, saudade do moreno. Vai, moreno. Vai, moreno. Vai, moreno. Vai, moreno. Vai, moreno. Que isso, velho. Vai, moreno. Ô, moreno. Cavara com a caminha. Cavara com a caminha. Ai, aia. Ai, aia. Ai, que saudade do moreno. Ai, que saudade do moreno. Ai, moreno, vou cagar. Se entregou, velho, se entregou, se entregou firme, velho, se engraçadão, velho, ai, que saudade do morenho, Vitorzinho no canal, velho, aquela, acabou, ele acabou com o time, Acabou, velho, meu Deus, é, desconcentrou tudo, desconcentrou, velho, que bonecos novos, fazer o moreno, Olha...